Essa pauta tem cinco linhas, no início dela tem uma figura que se chama clave de sol. Quando nós temos a clave de sol, as notas que tem na pauta vão funcionar da seguinte forma, essa primeira nota, pode observar, ela não está em cima da primeira linha da pauta, ela está na primeira linha abaixo da pauta, que é a nota dó. Olha, estão observando? Aí no primeiro espaço abaixo da pauta nós temos a nota ré, e na primeira linha da pauta começa a nota mi. No primeiro espaço aqui, sempre nesse primeiro espaço, com a clave de sol, que é essa figurinha que está aqui no início, a nota será a nota fá. Na segunda linha da pauta nós temos a nota sol. E Tio Giovanni, por enquanto, vai trabalhar só com essas cinco notinhas. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, vamos observar como que vai ficar essa sonoridade. Vai ficar bem assim, deixa eu pegar a primeira nota. Dó, ré, mi, fá, sol, 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 fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, mi, fá, fá, sol, 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 fá, mi, ré, dó. Então, olha o que aconteceu. O Tio Giovanni está fazendo uma sonoridade junto, ou seja, estou cantando as notas musicais com o tempo que cada figurinha dessa representa. Então, o nome disso, cantar as notas musicais no tempo, se chama sofejo. Então, o Tio Giovanni vai fazer de novo. Isso é porque o próximo exercício que nós vamos executar vai aproveitar um texto mais as notas musicais. Então, eu vou ficar bem atento a essa partezinha aqui. Começando. Dó, de novo, deixa eu pegar a nota. Dó, 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 ré, ré, mi, mi, fá, fá, sol, 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 fá, mi, ré, dó, dó. Dó, ré, ré, mi, mi, fá, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó. Essa melodia tem como título cânone das notas musicais. Um cânone é uma melodia que ela mesmo, cantada uma parte ou um compasso, digamos, de maneira conjunta, ao mesmo tempo, vai criando o que nós chamamos na música de harmonia. Então, como nós estamos à distância, nós não teremos condições de tentar fazer essa prática de grupo, mas depois nós vamos tentar fazer individualmente. Aí a gente já começa a entender como que funciona, e eu vou explicando detalhadamente como que é. Então, observem como que está. Dessa vez já vai ser bem assim. Dó, ré, mi, fá, sol, alegre estou por sofejar, agora vou cantar o dó, 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 dó. De novo. Dó, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, 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 alegre estou por sofejar, agora vou cantar o dó. Dó, 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 ré, ré, si, 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 Solfeja, agora vou cantar o dó, 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 ré, ré, si, si, dó, 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 ré, si, si, dó, ré, si, si, dó, ré, mi, fá, sol, alegre estou por Solfeja, agora vou cantar o dó, 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 ré, si, si, dó, 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 ré, si, si, dó, agora, hein? Dó, ré, mi, fá, sol, alegre estou por Solfeja, agora vou cantar o dó, 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 ré, si, si, dó. Dó, 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 ré, ré, si, si, dó Ré, mi, fá Sol, alegre estou Por tovejar Agora vou cantar o dó Dó, 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 ré, si, si, dó Dó, 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 ré, si, si, dó Legal, olha só Vou fazer mais uma vez e depois eu quero ver se alguém está conseguindo pegar a melodia Mais uma vez Dó, ré, si, si, fá Sol, alegre estou Por tovejar Agora vou cantar o dó Dó, 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 ré, si, si, dó Dó, 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 ré, si, si, dó Dó, dó, ré, pi, fá Sol, alegre estou Por tovejar Agora vou cantar o dó Dó, 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 ré, si, si, dó Dó, 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 ré, si, si, dó Então, para quem está ainda em dúvida da melodia Acompanhe o som da flauta Vai ficar assim, ó Dó, dó, ré, si, dó Amém. Talvez alguns de vocês possam observar que o som que tinha na nota Si, ao invés de ficar um pouquinho mais grave, ela ficou mais aguda. Aí eu explico para vocês, é porque na flauta, nessa flautinha aqui, esse som do Si, abaixo do Dó, não existe. Então, o tio Giovanni, para manter a nota Si, ele fez uma nota aguda, a mesma nota Si, só que aguda. Então, eu vou fazer mais uma vez, porque depois já vai ser os alunos que vão cantar, tá bem? Então, vamos lá, voltando aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, sol, lá, sol, fá, fá, sol, fá, mi, fá, mi, ré, ré, fá, mi, ré, 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 de novo. Dó, eu fiz o solfejo ao invés de cantar a letra. Dó, ré, mi, fá, sol, 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 alegre estou, por solfeja, agora vou cantar o dó. Dó, 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 ré, ré, mi, fá, sol, sol, alegre estou, por solfeja, agora vou cantar o dó. Dó, 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 ré, ré, si, si, dó. Dó, 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 ré, si, si, dó. Aí, na última aula, o tio Giovanni ensinou também essa canção aqui, que é bem assim. Vocês devem lembrar, também sobre as notas musicais. Mais, ó, o menino canta, dó, ré, mi, fá, sol. A menina canta, sol, fá, mi, ré, dó. Aí aqui, deixa eu só colocar essa partezinha aqui Um pouquinho mais rápido agora O menino canta, ó, ré, mi, fá, sol A menina canta, sol, fá, mi, ré, dó Então, gente, hoje nós treinamos A primeira, que foram só as notas Dó, dó, ré, ré, mi, mi, fá, fá Sol, 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 fá, mi, ré, dó O cânone, eu sei que já tem gente querendo cantar Tio Giovanni vai dar um tempo Então, vamos lá, hein Esse é o cânone, pra gente relembrar, ó Dó, ré, mi, fá Sol, alegre estou, o sol fez já Agora vou cantar o dó Dó, 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 ré, ré, si, si, dó Dó, 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 ré, si, si, dó Isso aí, agora Quero ver quem vai querer participar conosco